A forma humana Depois de um tempo no necrotério, acabei optando por trabalhar na parte clínica e administrativa. Uma das funções era digitar lautos, o que me proporcionou adquirir um bom conhecimento teórico de medicina legal. Mas sempre que precisava, eu ainda fazia necrópsias, principalmente durante o período de férias de alguns colegas. Grande parte dos cadáveres que chegavam no necrotério apresentavam boa compleição, ou seja, inteiros. Não só casos de decapitação e esquartejamento podem afetar a compleição de um cadáver, como descobri nesse dia. Era uma terça-feira e eu estava chegando para fazer meu plantão. O colega que estava saindo avisou que tinha dois cadáveres na geladeira. Não demorou muito para que viesse um funcionário de uma funerária para buscar um dos corpos. Conduziu até ser retirado, abri a primeira gaveta e não havia nada. Quando abri a segunda gaveta, demorei alguns segundos para entender o que estava ali. Segundo o histórico que acessei posteriormente, tratava-se de um cadáver humano, mas era impossível assim o identificar. O que havia sobre a bandeja era carne misturada com roupas, cabelo e outras matérias não identificadas. Sobre tudo isso, havia um pedaço de coluna vertebral. Fechei e voltei-me ao funcionário da funerária para saber o que tinha acontecido com o cadáver que ele vinha buscar. Ele falou que era um caso de morte natural em casa. Logo, presumi que não se tratava daquele corpo. Abri a terceira gaveta e lá estava um corpo em melhor estado, cujos dados eram aqueles da ficha da funerária. Depois de liberado o corpo, voltei para a secretaria do posto e fui pesquisar o que havia acontecido com aquele corpo que estava na segunda gaveta. Tratava-se de um indivíduo que havia sido baleado e deixado em uma rodovia com trânsito intenso de caminhões. Por algum tempo, achei que para chegar naquele estado, seria necessário que vários caminhões atropelassem um cadáver. Mas depois de estudar um pouco e ver alguns vídeos na internet, entendi que aquilo pode ser o resultado de atropelamento de apenas um caminhão, com diversos eixos e bem carregado. Outros casos em que a forma humana pode ficar irreconhecível, são quando os corpos são expostos a altas temperaturas, ocorrendo o fenômeno da carbonização. Nos totalmente carbonizados, ocorrem sinais peculiares como grande redução de peso e de volume e um adulto chegando a estatura de aproximadamente 120 cm. O cadáver adquire a posição de pugilista em virtude da retração dos tecidos que levam os braços e as pernas a afletir-se, enquanto as mãos se fecham diante do tórax. A atitude de boxeador que o totalmente carbonizado assume também é devido ao opistótono e à hiperextensão da cabeça sobre o pescoço, pela retração dos músculos da nuca, da goteira vertebral e da região lombar. A boca fica entreaberta deixando a mostra os dentes. A pele sofre desgarros ao nível das pregas articulares e os ossos, rupturas ao nível do terço superior do úmero e do terço inferior do fêmur, dando a impressão de que os membros foram espontaneamente amputados. O crânio literalmente estala em múltiplas fraturas, por onde exterioriza-se massa encefálica herniada, com produção de extensas fendas no couro cabeludo. As cavidades abdominal e torácica e o períneo, algumas vezes, fendem-se na linha mediana, pela expansão violenta dos gases que se formam sob a ação do calor no interior do corpo. A pele protegida pelas vestes podia não ser afetada. A que não permanece íntegra é negra e seca. Os dentes podem fender-se e algumas vezes calcinam. Os cristalinos opacificam-se a modo de cataratas. As glândulas suprarrenais hipertrofiam e apresentam áreas de infarto hemorrágico, o fígado necrosa. O cérebro mostra-se com gesto e as serosas e as mucosas equimosadas.